Na presença do reitor Ricardo Marcelo, da vice-reitora Graciela Bolzon e da diretora do setor de educação na gestão 2010-2018, Andréa Caldas, tomaram posse o novo diretor do setor de educação, Marcos Alexandre dos Santos, e a nova vice-diretora Odisseia Boaventura de Oliveira. Na gestão que se inicia, o foco será a intensificação da presença interna e externa do setor de educação. Eu acho que esta gestão tem dois grandes desafios. O primeiro é na parte mais estrutural de organização do setor, que é o desafio da gente ocupar de forma plena o campus novo nosso, no Rebouças, que é o edifício Teixeira Soares. Hoje já estão lá a pós-graduação e as licenciaturas, mas a nossa graduação em pedagogia ainda permanece aqui. Então, construir uma vida coletiva entre os dois campos é um desafio grande. Do outro ponto de vista, é continuar uma maior integração entre o nosso setor e a educação básica, que é a função primordial da nossa formação, que são os profissionais que vão atuar na educação básica pública brasileira. O reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, reforçou a importância estratégica do setor de educação. É um setor protagonista e a entrada do professor Marcos Ferraz, da professora Odisseia, agora na direção, é importante para que a gente reforce os laços de diálogo e de contribuição que são fundamentais que esse setor tem que ter com a Universidade. Claro que nós vivemos um momento particularmente turbulento do ponto de vista político. Um momento em que a gente, mais do que nunca, tem que apostar no diálogo, na tolerância e em reforçar o espaço universitário como um espaço de luz, um espaço de racionalidade e um espaço de resistência. A preocupação política com o futuro da Universidade acabou sendo a tônica da solenidade. O novo diretor do setor de educação da UFPR aproveitou a sua fala e recitou os versos do compositor português Zeca Afonso como sinal de resistência. Do céu cinzento, sobre o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vem em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu arcesudo e lhes franqueia as portas da chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.